Essa semana teve Indie World, uma apresentação dedicada aos jogos indies. E a Nintendo que não é boba nem nada colocou os jogos indies em promoção e a gente que é menos boba ainda conferiu os jogos que realmente estão valendo a pena. Por isso, seja bem-vindo a Nintendo Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. E eu vou dar uma dica que vale ouro, porque tem alguns jogos dessa lista que estão com valor muito, mas muito baixo na eShop da Argentina, mas vocês sabem que não dá mais pra passar o cartão de crédito na eShop hermana. Em compensação, dá pra você resgatar moedas de ouro nos jogos físicos, aqueles que foram lançados em menos de um ano. E pra você pegar jogos físicos que dê tempo de chegar na tua casa pagando barato com um mega desconto, vai lá na TK Fortini Games. Olha, players, eles estão com uma promoção sensacional de Amiibus, te dando R$100. R$100 de desconto com a promoção Amiibus 100. Você pega dois Amiibus, coloca no seu carrinho de compras, usa o cupom Amiibus100 e você ganha R$100 de desconto. Pra você pegar as moedas de ouro, tô deixando o short aqui na descrição que é super simples. Mas você ainda consegue pegar um jogo físico pagando bem baratinho, principalmente se for no Pix, e ainda utilizando o cupom NTD, que te garante 7% de desconto. A loja é confiável, a equipe é nota 10, você tem cupom de desconto da NTD, você tem desconto no Pix, ou ainda pode pagar parcelado, é tudo de bom. A TK Fortini Games é fortine no preço e rapidine na entrega, vocês já sabem disso. Mas diferente das promoções que rolam lá na TK, as promoções das mídias digitais da Nintendo nem todas estão com valor assim melhor, né? Algumas estão com valores melhores em outras plataformas, vamos conferir. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Outer Wilds com 30% de desconto. Aventura singleplay tem PTBR aqui no Brasil por R$69,99 até o dia 24 no Chile, R$65,11. No PC ele sai por R$40,79 até o dia 22, o preço normal dele é R$67,99, então é mais barato por lá mesmo. Nota pelo Metacritic com R$82,8. R$8,8 pelos usuários é uma excelente nota. Tempo de campanha, 27 horas em média, o custo da nessa métrica é R$2,59. Ori and the Blind Forest Definitive Edition com 60% de desconto. Ação plataforma singleplay tem PTBR e tem demo dá pra testar aqui no Brasil por R$39,60 até o dia 24. Pegando no Peru você paga R$27,97 e mais imposto, só que ainda assim no PC tá mais em conta por R$24,75. Nota pelo Metacritic é excepcional, R$98,2 pelos usuários. Tempo de campanha, 12 horinhas em média, o custo da nessa métrica é R$2,33. Ori and the Will of the Wisps com 60% de desconto. Ação aventura plataforma singleplay tem PTBR aqui no Brasil por R$67,20 até o dia 24. No Chile R$43,39 mais imposto, no PC R$42,57. Tá mais barato, mas olha, jogar no Nintendo esse jogo aqui vale muito a pena. Nota pelo Metacritic é excepcional, R$93,8,9 pelos usuários. Tempo de campanha, 18 horinhas em média, o custo da R$2,41. Quando você liga é Cocum e quando você desliga é Cocof. Que porcaria com 30% de desconto. Plataforma aventura singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por R$69,99 até o dia 24. No Chile R$53,18. No PC R$47,59 até o dia 22. Nota pelo Metacritic é R$89,7,9 pelos usuários. Tempo de campanha em média, 5 horinhas. O custo da R$10,63. Turek com 30% de desconto. Ação e aventura singleplay tem PTBR. Aqui no Brasil por R$10,2,19 até o dia 24. No Chile R$96,30. No PC tá um pouco mais em conta assim por R$88,99. Nota pelo Metacritic é R$88,8 pelos usuários. Tempo de campanha em média, 21 horas. O custo da R$4,58. Spirit Fair com 75% de desconto. Simulação aventura para dois jogadores no local tem PTBR. Tem demo, dá pra testar aqui no Brasil por R$14,49 até o dia 24. Mas olha só, player, se você tiver assinatura do Netflix, dá uma olhada que você pode ter esse jogo no mobile, grátis. Só você ser assinante, vincular lá e baixar. Nota pelo Metacritic é R$84,8,2 pelos usuários. Tempo de campanha é 42 horas em média. O custo da R$0,34. Mas tem muito, mas tem muito jogo bom em promoção que tá valendo a pena. Por isso vamos conferir os jogos que sem dúvida nenhuma estão valendo a pena. Pegar no nosso sol, ué. Começando com o jogaço, player, jogaço. Seus of Stars convite por 100 desconto. Aventura e RPG, singleplay, tem PTBR. Tem demo, tá completasso. Aqui no Brasil por R$79,99 até o dia 24 no Chile. R$75,97. Nota pelo Metacritic é R$90,8,0 pelos usuários. Então é um jogo espetacular. Tempo de campanha é 42 horas muito bem aproveitadas. O custo da hora nessa métrica é R$1,90. E jogos índices por menos de R$50,00 é o que você mais vai ver nessa lista, começando com outro jogão. Celeste com 50% de desconto. Ação e plataforma, singleplay, tem PTBR. Olha, players, tem muita gente que fala que esse jogo é muito difícil. Ele é, sim, muito difícil. Mas não é impossível, tá? Você pega a mecânica e tem um propósito pra ele ser tão difícil. É espetacular, um dos melhores índices que eu já joguei. E ele tá saindo aqui no Brasil por R$29,99 até o dia 24. Nota pelo Metacritic, R$92,8,6 pelos usuários. É uma nota muito boa. Tempo de campanha é 37 horas em média. Mas dependendo do quanto você morrer, dá pra você dobrar essa hora aí fácil. O custo da hora nessa métrica é R$0,81. Cult of Lamb é outro jogão e tá com 40% de desconto. Ação e aventura estratégia singleplay de PTBR. Aqui no Brasil por R$38,97 até o dia 24 do Chile, R$35,85. Mas só pega lá se tiver moeda de ouro. Nota pelo Metacritic, R$79,7,8 pelos usuários. Tempo de campanha é 25 horas em média. O custo da hora é R$1,43. É só jogão, players. É só jogão. Rola o Night com 50% de desconto. Ação e aventura plataforma singleplay de PTBR. Aqui no Brasil por R$13,99 até o dia 24. No Chile, R$20,35. Mas olha só, na Argentina, por R$1,89. Faz aquele esquema das moedas de ouro que você vai estar jogando um jogão, players. E essa dica você encontra aqui na NTD Games. Por isso é importante você estar inscrito aqui no canal. É lógico. É praticamente o seu canal no YouTube Indie. É praticamente isso. E a gente tem nossas outras redes sociais que estão aqui na descrição. Segue a gente lá. Afinal de contas, nós queremos que você dê uma nota boa pra gente. Assim como o Rollo Night teve no Metacritic de R$99,1 pelos usuários. É uma das maiores notas que a gente vai ver hoje. Tempo de campanha 63 horas e em média custa 22 centavos de hora. Joga Rollo Night. Nome desse game parece que o gato pisou no teclado com 70% de desconto. Aventura e puzzle singleplay de PTBR. Ele está no seu menor preço histórico aqui no Brasil. Por R$27,73 até o dia 24. Nota pelo Metacritic 78 e 7,6 pelos usuários. Tempo de campanha 14 horas e em média custa 1,98. Star do Valley é outro jogo que dispensa comentários e está com 32% de desconto. Simulação e RPG para um jogador no local e até 4 online e tem PTBR. Na verdade até dá pra jogar com mais de um jogador no local, tá? Mas beleza. Aqui no Brasil por R$16,99 até o dia 24. E é outro jogo que está saindo a preço de banana. Ou seria a preço de gojeta de tango. Mas está saindo por R$1,89 lá na Argentina. Dá pra fazer o esquema de moeda de ouro. Nota pelo Metacritic 87 e 8,8 pelos usuários. Tempo de campanha 161 horas. E dá pra você jogar muito mais do que isso. Teve atualização recente. O custo era R$10,00. Players na boa é só pedrada, hein? É só jogão. Rados com 50% de desconto. A salventura e RPG singleplay de PTBR. Aqui no Brasil por R$46,23 até o dia 24. No Chile só pega lá se tiver moeda de ouro. E se não, sai praticamente a mesma coisa. Anota pelo Metacritic 93 e 8,7 pelos usuários. Tempo de campanha 95 horas. Em média o custo era R$0,48. Cuphead and the Listless Curse com 28% de desconto. Ação arcade e plataforma para dois jogadores no local tem PTBR. O jogo é bem difícil, hein? Players, você vai lutar contra um demônio das neves, um bruxo que te dá sacada e um boi muito puto. O seu maior preço aqui no Brasil por R$48,92 até o dia 24. Nota pelo Metacritic 88 e 8,5 pelos usuários. Tempo de campanha 35 horas. Em média o custo era R$1,39. Slay the Spire com 65% de desconto. Aventura e estratégia RPG singleplay de PTBR. Aqui no Brasil por R$36,36 até o dia 24. Gira em 32 e 28. Nota pelo Metacritic 85 e 7,8 pelos usuários. Tempo de campanha 194 horas. Tem muita hora de jogo. O custo era nessa métrica R$0,16. Katana Zero com 40% de desconto. Pô, isso aí é só jogão. Dê uma chance pra esse jogo. É muito bom. Ação arcade, estratégia e plataforma singleplay de PTBR. Aqui no Brasil por apenas R$17,39 até o dia 24. Nota pelo Metacritic 83 e 8,5 pelos usuários. Tempo de campanha 12 horas. O custo era R$1,44. Have a nice death com 33% de desconto. Ação e plataforma singleplay de PTBR. Os jogos indies não estão decepcionando. Todos os jogos dessa lista tem PTBR. Aqui no Brasil por R$43,99 até o dia 24. Nota pelo Metacritic 78 e 7,5 pelos usuários. Tempo de campanha 60 horas em média. O custo era R$0,73 e ainda tem muito jogo em promoção, players. Tem análise de promoções toda segunda-feira. E nosso último vídeo ainda tem um jogão jogaço que você pode aproveitar. Dá uma conferida do vídeo que tá aqui em cima. O Plantão Quente Players vem ao ar sempre que tiver uma notícia quentinha. Agradeço demais todo o apoio. Espero que você aproveite muito o seu suíte. Eu sou o Sam. Nos vemos no próximo vídeo. Nos campos de batalha. Tchau, tchau, tchau.